Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Márcio Camigas tá na área, Catrina também, Redão Depressivo, Depressivo Gasolina 689 Depressivo, Depressivo Galera, por que eu tô falando isso aí, velho? Terei esse papo com vocês aqui Mano Depressão é um negócio, velho, que... É... foi muito discutido já, né? Muita gente acha que é frescura, outras pessoas... Não dão tanta importância assim Não acha que é frescura, mas também não dão tanta importância Mas Depressão é um negócio complicado Tem que se ligar Eu ando meio depressivo Mas eu não considero que seja uma depressão mesmo, entendeu? Eu só acho que eu não tô muito bem É... ou vai ou racha Só acho que eu não tô muito bem, sabe? Muita coisa acontecendo, entendeu? O cara quer provar que a PCX dele anda, ó É... é assim mesmo Sonhador da vida, né? Aí, velho, é... Policinha, policinha Foi que houve E aí, tá uma porrada Galera, ultimamente Eu ando tendo umas tristezas assim do nada, sabe? É com muita coisa, eu tô ligado Mas umas tristezas assim do nada, velho Eu me recordo aqui do início De 2012, 2013 A minha vida tava show Não que a minha vida não seja bacana, tá? Não seja feliz e tal Mas ultimamente eu tô meio que pensativo Porque... É... A gente passa por tanta coisa, velho Oportunidade e tal Emprego, casamento, namoro Compras Vendas Tudo Tudo De forma geral E, mano, a gente acaba fazendo Cada cagaço A gente deixa namoro A gente deixa casamento A gente deixa de fazer compra A gente deixa de vender Deixamos amizade Por besteira Aí depois, quando passam os anos Nós percebemos Nós percebemos que Poxa, era tão legal Se tivesse Vendido Se tivesse casado Se tivesse aquela namorada Se não tivesse Brigado com aquele amigo E por aí vai Eu tô falando de uma forma geral Antes que chega alguém aqui E fala Ah, o cara tá falando E soltando em direta E tá arrependido disso E tá arrependido daquilo Mas é... Eita, nós Olha só Vixe Isso Isso é porque eu saí Cedo, hein 8h44 Olha só a brincadeira aqui Como é que tá Vai Então bora lá Joga uma pra baixo Se prepara pra ninguém Entrar no meio Foi que houve aqui Corredor, corredor Olha só Olha, olha, olha Entra no meio Os caras entram no meio logo Foi que houve aqui, velho Peraí que eu vou falar pra você Eu vou começar Terminar a ideia Mano Preparar pra esquentar os redão agora Agora o bicho pega Foi isso, hein Ó, nessas horas aqui Nessas horas aqui que é bom o cara com a Hornet XJ Z800 Aquela de Romário Ah, aí sim Mas os redão aqui É muita treta, viu Mas se bem que não é tão Tão treta assim, não Seria muita treta se fosse a Rayabusa Aí era o osso Mas os redão aqui Também é complicado O ideal aqui seria o Hornetão O Hornetão O XJ Tava ali só o cano Já dava pra ser safado E muita besteira O complicado, velho É porque tá com os discos Ela tá com probleminha na embreagem Então minha embreagem aqui Se eu der rápido Ela vai dar aquela roto E estanca, né Aí pode ser que eu Acabe me ferrando Primeira marcha Primeira marcha Velho, o que foi isso aí? Eita, que quintura, mano De manhã Oito e quarenta e sete Tá assim Isso aí é louco Sim, velho Então vamos lá Daqui a pouco eu vou descobrir O que é que tá rolando Pronto Agora para o geral Para o geral Para o geral Para o geral Ô, velho Tu viesse pra minha frente Pra ficar assim Foi que não, Palermo Aí fica ouço Nós estamos em oitenta e dois graus Mano, foi que houve Isso é bem amplidos aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Oxi. Oitenta e seis graus aí, tá foda. Quer ver? Meu irmão, o que foi isso? Pronto. Saí adiantado pra quê? Fala. Oitenta e oito graus, aí vou já desligar a fera. Não dá. Não dá. Vou desligar porque... Vou esquentar uma moto de idiotário aqui. Foi isso? Hã? 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 Tchau, tchau. 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 Não vai dar pra ele fazer nada, não. Não vai dar pra ele fazer nada, não, velho. Não dá pra fazer nada, não. Infelizmente... Ai, ai. Bora, magão. Deve ter acontecido algum chabuzão muito doido aqui, viu? 8h53, já era. Ah, tô atrasado. Vai. Aí, o magrelo aqui na frente não anda, mano. Oh, meu Deus. Oh, meu filho. Anda um pouquinho aí, homem. Nessa lambreta, pelo amor de Deus, homem. Deixa eu passar, criatura. Tem um que tá de 9h, já 8h54. E aí, como é que faz? Eu tenho... Ai, tô dentro... Falta de pontualidade, meu irmão. Aí, uma presepada dessa. Eu não posso ficar na bunda dele ali, porque se ele se enlouquece, taca o pé no freio, eu entro aqui na moto dele. Aí, pronto. Aí, os redão já eram. Aí, não vai ser nada legal. Sem falar de depressão, mano. Eu, uma vez ou outra, tô amanhecendo um pouquinho... Triste com algumas situações. E, às vezes, a gente vem aqui, pô. Faz vídeo pra vocês. Mas vocês estão aí assistindo, né? Ah, tudo muito bem. Ah, tudo de boa. 88 graus. Mas não é assim. Nem sempre a gente tá muito bem. A gente faz os vídeos pra vocês. A gente tenta... É... Transparecer o melhor possível e tal. Mas nem sempre a gente tá bem, gente. Eu tô passando uma situação assim que... Não tá legal. Não tá legal. Mas eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo. Muito obrigado, Senhor. Eu acho que tudo que vem é... Por um propósito, sabe? Tem nada que vem assim sem propósito. Não existe. Não tem essa. Não tem essa de ficar culpando Deus por nada. Ah, que Deus é ruim, que Deus... Não, não. Ah, Uau, que massa. Eu tive um desse. Ah, todo mundo já sabe que tá aí no canal. Mano, eu só queria, velho, que você fosse estocado por Deus e saísse da minha frente pra eu poder andar. Que eu não tô conseguindo, velho, andar com esses dois lubizomos aqui na frente. É, mano. Aqui não é São Paulo, não. Aqui o povo é lerdo mesmo. Aqui é lerdice. Porque parece que o pessoal acha bonito chegar atrasado aqui nos cantos, sabe? Ah, mas deixa de reclamar, tu podia sair mais cedo. Velho, eu saí de oito e pouco. Olha, treta. Nisso. Treta, falei? Valeu, obrigado, filho. Eita, nóis. Eita, nóis. Eita, nóis. Eita, nóis. Eita, nóis. Que não tenha sido nada grave. Deus bota sua mão sobre essa pessoa aí. Que não seja nada grave. Cuida, pai. Cuida, porque o negócio não tá pra brincadeira, não. 90 graus, tamo junto. Pois é, mano. Então, pra concluir um pouquinho aqui esse papo. Não tô 100%, mas também não posso repassar isso pra geral, né? Pra vocês. Eu acho que não é justo. Galera que me assiste aí, quer assistir. Sempre com... Eita! Uhul! Uhul! Essa foi pro animal dia! Vamos simbola agora. Sai do meio! Ah, bicho, chega! Sempre com alegria, sempre com disposição. Já dizia Mike Terrorista. Ai, meu corpo tá tremendo! Abraço pro Mike. É nóis, pai. A gente tem que ser assim mesmo. Não tem ponto de correr, não. Fui!